Forró, moleques do short Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista eu me intriguei Eu sempre quis ter alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo E entre eu e ela De repente se foi em Andonzela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estava a procura da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Eis a mais linda, a mulher mais bela Estava a procura da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista eu me intriguei Eu sempre quis ter alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo E entre eu e ela De repente se foi em Andonzela Micaela, Micaela Me deixou aqui apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estava a procura da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Eis a mais linda, a mulher mais bela Estava a procura da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Forró, moleques do Xote Pra você não parar de dançar Hoje eu tô pro boteco Hoje vou enxergar O pau quebrou em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu tô pro boteco Hoje vou enxergar O pau quebrou em casa Desta vez nós dois separa Ela já desconfiava Que eu estava lhe enganando Revirou as minhas coisas Minhas roupas tá cheirando Pegou o computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriquete Hoje eu vou pro boteco Hoje vou enxergar O pau quebrou em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu tô pro boteco Hoje vou enxergar O pau quebrou em casa Desta vez nós dois separa Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desencana Ela foi embora Me deixou sem rumo Não me liga mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Que ela não me quer mais E pediu pra eu esquecer Fiz um apelo Passei um torpeio assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado E não for bem explicado Não desencana Não desencana Ela foi embora Me deixou sem rumo Não me liga mais Não me liga mais E bloqueou meu número Por notícia eu ouvi dizer Ela não me liga mais Ela não me quer mais E você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desencana Não desencana Forró Moleques do Xote Pra você Não para Não de passar Simbora de mais um na série Matando um pra quebra Na minha terra Cultura se inspira Tem uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplos Só com pequenas palavras Que na gente usa Vou contar para você Na minha terra Cultura se inspira Tem uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplos Só com pequenas palavras Que na gente usa Vou contar para você Se bate o pé Fala que deu uma pesada Se bate a mão Fala que deu uma mozada Se bate o fusca Fala que deu uma fuscada Então bate meu gol Acho que deu uma gozada A Dona Ivete não sabia dirigir Pegou o chevetol E saiu por aí E lá na frente Eu não vi que ela brincou Já tava bem em cima Então eu bati meu gol Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito brabia Mas sem o carro dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito brabia Mas sem o carro dela Mandando uma quebra Na minha terra Cultura se inspira Tem uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplo Só com pequenas palavras Que lá a gente usa Vou contar para você Na minha terra A cultura se inspirou Tem uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplo Só com pequenas palavras Que lá a gente usa Vou contar para você Se bate o pé Fala que deu uma pesada Se bate a mão Fala que deu uma mozada Se bate o fusca Fala que deu uma buscada Então bate meu gol Acho que deu uma gozada A Dona Ivete não sabia dirigir Pegou um chevetom E saiu por aí E lá na frente Eu não vi que ela brincou Já tava bem em cima Então eu bate meu gol Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito brabia Mas sem o carro dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito brabia A maçã é o carro dela Forró, moleques do Xote Pra você não parar de dançar Ela temida, ela temida Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela temida, ela temida Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela temida, ela temida Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela temida, ela temida Um beijinho na boca eu não posso evitar Olha a casada, é perigosa Escondidinho fica muito mais gastada Mas se ela quer, deixa rolar A gente fica só não pode apaixonar Vamos beber, só na moral Olha a gatinha eu já tô passando mal Vamos beber, só na moral Olha a gatinha eu já tô passando mal Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Mulher casada é perigosa Escondidinho fica muito mais gostosa Mas se ela quer, deixa rolar A gente fica só não pode apaixonar Vamos beber, só na moral Olha a gatinha eu já tô passando mal Vamos beber, só na moral Olha a gatinha eu já tô passando mal Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Ela quer me dar, ela quer me dar Um beijinho na boca eu não posso evitar Forró, moleques do Xote Pra você não parar de dançar Hoje vai ter festa na aldeia do pajé Vai ter muita fã e também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e cachimbo na paz Hoje vai ter festa na aldeia do pajé Vai ter muita fã e também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e cachimbo na paz Cacique já chegou na aldeia vizinha Com o carro lotado, tá cheio de gatinha Hoje índio vai, eu tiro o batidão Com o som dos moleque, índio faz temer o chão Cacique já chegou na aldeia vizinha Com o carro lotado, tá cheio de gatinha Hoje índio vai, eu tiro o batidão Com o som dos moleque, índio faz temer o chão A tribo dança Índio não é bobo não Índio pega, índio dança Novo batidão, a tribo dança Índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança Índio não é bobo não Índio pega, índio dança Novo batidão, a tribo dança Índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer Hoje vai ter festa na aldeia do Pajé Vai ter muita pãe, também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e ca chama na paz Hoje vai ter festa na aldeia do Pajé Vai ter muita pãe, também muita mulher Índio tá feliz, tá contente demais Vai ter muita festa e caixa uma paz O Cacique já chegou, na aldeia vizinha Com o carro lotado, canzinho de gatinha Hoje o índio vai, eu tiro o batidão Com o sol do molequinho, faz temer o chão O Cacique já chegou, na aldeia vizinha Com o carro lotado, canzinho de gatinha Hoje o índio vai, eu tiro o batidão Com o sol do molequinho, faz temer o chão A tribo dança, índio não é bobo não Índio pega, índio dança, novo batidão A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança, índio não é bobo não Índio pega, índio dança, novo batidão A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer A tribo dança, índio bota pra moer Tocando esse forró até o dia amanhecer Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô E quando eu te queria, você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Curtindo com a galera E quando eu te queria, você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Curtindo com a galera Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô E quando eu te queria, você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Mas eu já era, só vivo na farra Curtindo com a galera E quando eu te queria, você só me desnobava Agora quero farra, só vivo na farra Perdeu as suas chances, mulher Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Para com esse papo, mulher, tá de caô Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Afilando, afilando Agora tá me dizendo que quer o meu amor Deixa, 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 eu peço a você Vou te dar carinho e muito prazer Mas fiz algum dia Eu cansei com você Você é muito linda e maravilhosa Toda de tadinha e muito ansiosa Mas sinceramente adorei você Você é muito linda e maravilhosa Você é muito linda e maravilhosa Toda de tadinha e muito ansiosa Mas sinceramente adorei você Deixa, 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 deixa Toda ajeitadinha e muito ansiosa, mas sinceramente adorei você Forró, moleques do Xote Sai do meio que é tiroteio, sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem ver, quando embala nós não para Sai do meio que é tiroteio, sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem ver, quando embala nós não para Nós chegamos pra ficar e é assim nosso forró Com o zingado dos moleques a pancada é bem melhor Nós chegamos pra ficar e é assim nosso melhor Com o zingado dos moleques a pancada é bem melhor Pisa, pisa de mocinho, pisa, pisa devagar Pisa, pisa bem mocinho, pra ninguém não machucar Sai do meio que é tiroteio, sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem ver, quando embala nós não para Sai do meio que é tiroteio, sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem ver, quando embala nós não para Sai do meio que é tiroteio, sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem ver, quando embala nós não para Nós chegamos pra ficar e é assim nosso forró Com o zingado dos moleques a pancada é bem melhor Nós chegamos pra ficar e é assim nosso forró Com o zingado dos moleques a pancada é bem melhor Pisa, pisa de mocinho, pisa, pisa devagar Pisa, pisa bem mocinho, pra ninguém não machucar Sai do meio que é tiroteio, sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem ver, quando embala nós não para Forró, moleques do chote Forró, moleques do chote Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome O seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer de amor Sonho contigo De esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina O seu jeito me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Pra nossa felicidade Só defendo de você Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de você Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Pra nossa felicidade Só defendo de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Fazia, sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade, pra nossa felicidade Só depende de você Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade, pra nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, de amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Forró, moleques do Xote Forró, moleques do Xote Eu sou cabai, pião e conhafe Eu sou saquei, estangelaço Doi na sua mulher O meu mulher ficou todo alinhado De plantas e perfumadas Eu tenho boas maneiras Eu vou te perguntando Eu vou te perguntando pela sua Na nossa gravata Eu compro de montão Eu vou te agradecer Eu sou contador De prazer Com o cantador Feito o pio de vitrine Vocabular, meia-meia Cansado Te amo ela Olhe o assim que eu falo Chora cavalo de crioula Campulina Chora cavalo de crioula Campulina Chora cavalo de crioula Chora cavalo que eu rodei Me vacina Tô copinha fica, me dá um abraço Que eu te amarro no meu ar, te levo pra onde quiser Eu tô com a voz, pião e boiadeiro Que o sotaque é estrangeiro, aço boi na sua mulher O que eu vim, que com toda a linha De franja, azeite, perfumato, eu tenho boas mameiras Eu vou de pé, vou cá no pé, laço na moça, gravata Eu compro de montão, e das maré, a breteira Sou montador de braços firmes Conquisto em cor, feito o pinho de vitrine Por cabo raro, minha amiga cansada Te amo ela, viu, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me vacina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me vacina Forró, moleques do chote Pra você não parar de dançar Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Tem que ter pelas grossas e ser bonita Além de tudo, ter um belo gordinho Tem que ser pelas grossas e ser bonita Além de tudo, ter um belo gordinho Vai lá em casa, meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje a noite vou te amar Vai lá em casa, meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor Vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje a noite vou te amar Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Hoje é o dia do meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Tem que ter pelas graças e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter pelas graças e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, quer pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra sorte, vou te amar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, quer pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje eu tô te amando Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau